Novando-se, a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número PL 5422 de 2018, Virgílio Guimarães, PL 725 de 2019, Tiago Cota. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1894 de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para que se viabilize políticas públicas de fomento e divulgação da gastronomia mineira. Requerimento 1895 de 2019, em torno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Cultura e Turismo, pedido de providências para a revitalização das sinalizações dos circuitos turísticos do sul de Minas. Requerimento número 1896 de 2019, em torno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para o aumento de voos regionais para todo o Estado. Requerimento número 1897 de 2019, em torno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para a revitalização do acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Requerimento número 1898 de 2019, em torno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a melhoria da infraestrutura de acesso ao Parque Estadual do Rio Doce. Requerimento 1899 de 2019, em torno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para a melhoria do acesso ao Parque Estadual do Rio Doce, inclusive à sinalização turística, de forma a possibilitar o incremento da visitação no referido parque. Requerimento 1900 de 2019, em torno único, requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Água, pedido de providências para a manutenção de cota mínima do Lago de Funas, de forma a não prejudicar seus múltiplos usos, inclusive o turístico. Em votação os requerimentos, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão, votação da proposição da comissão, sobre a mesa, o requerimento... Só o número do requerimento? Requerimento da comissão, número 3050 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requerendo os termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Seng, pela realização da décima edição do dia C, no dia 6 de julho de 2019. Requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação ao Seng, na Rua Ceará, 771, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte. Admiral R. Bom dia, o senhor presidente da Comissão do Desenvolvimento Econômico, a deputada de audiência pública do deputado Antônio Carlos da Aranha... Posso tirar de palco? Eu posso? Já eu mesmo, já tenho lido? Então, se só foi esse, então vamos adiar a votação. Os outros a gente também deixa para a reunião ordinária. E aí eu peço o adiamento de votação. Peço o adiamento de votação do requerimento em comissão número 3050, de 2019. Não. Vou tirar, vamos perder todos aqui. Senão, eu estou no casamento, me mata. Eu fiz audiência extraordinária. Vocês são dele? Quem quer dizer? Porque o Sargento Rodrigo já veio atrás de mim. Mas é para audiência hoje, não é? Não, é fruto da audiência extraordinária que ele fez. Em votação, requerimento para adiar a votação, a deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.